O Luar Amizade, sentimento fiel de afeição, estima ou ternura entre pessoas que geralmente não são ligadas para o ato de família ou por atração sexual. Existe coisa melhor quando você é adolescente do que amigo? Assim que minha Cleonice, que trabalha na casa da minha avó desde que ela tinha uns 12 anos. Ela viu a gente nascer, trocou o lado das quatro. Eu confio nela pra caramba, pra qualquer coisa. A Cleon andava dando um help lá em casa. Uma coisa é certa. Casa que tem adolescente nunca tem momento de tédio. Todo dia tá acontecendo uma coisa nova, desconcertante. I got you on my mind. Seems like 24 hours a day. Don't know how I caught this thing. Ooh, but it's happening. When you're near, symptoms clear. I think I've got a phobia of fear. I don't wanna fall in love. But still I can get enough. No, I've never been this way before. Help, please, can't take it anymore. And I've never been this way before. A Isabela vivia lá em casa desde os quatro anos de idade. Sempre junto com a Diana. Bom, claro, era como se fosse a minha filha. Aí depois mudaram pra São Paulo e ela passou a vir só de vez em quando. Mas mesmo assim, ficava sempre lá em casa. Sabe aquela pessoa que você conta todos os teus segredos? Que te entende melhor do que ninguém? Que dorme na tua casa? Que fica conversando com você a noite inteira? Aquela amiga que adivinha o que você tá pensando antes de você dizer? Que saudade, amiga. Ai, que bom que eu tô fazendo assim tão bem feio. Também tava morrendo de saudade de você. Quando eu vi que a minha faculdade entrou em greve, aí eu vim pra cá, né? Pelo menos dá pra pegar uma praia enquanto eu espero. Quanto tempo já foi desse cara? Sei lá, depende da greve. E você? Tá escrevendo muito? Eu adorei aquele livro de poesias que você me mandou. E a paixão, como é que tá? Me conta. Ai, Isabela, o João é o cara mais gracinha, mais interessante, mais surpreendente, mais maravilhoso do mundo. Outro palmo! Pois é, demorou, mas eu cheguei. Olha só um mulherão desse me chamando de tio Paulo. Gente, eu nem acabei de chegar, vocês já estão saindo. Oh, paizinho, desculpa, é que a gente marcou de sair com o João. Ai, meu Deus, o João. Elas marcaram com o João, Natália. Aquela coisa maravilhosa, Carol. Ué, não vai comer o nhoque não, hein? Já tá até no forno. Oh, Cleo, não vai dar, mas a gente sai com o João. Depois eu como, tá? Aguarda pra mim. Tchau. João, José, Severino, pra mim é tudo a mesma coisa. Eu já fui casado duas vezes, né? Já namorei muito quando era moça. Que é bom, é. Agora também quando dá pra fazer a gente sofrer, é uma desgraça. Ave Maria. Tem uma lá perto de casa que tomou até formicida por causa de homem. O que que é? Ah, eu não. Eu já sofri muita desilusão, mas agora já tô mais quieto, já tô mais sossegada, né? Olha essas garotas. É natural, uma menina da idade dela, assim, garotinha, é natural ver um homem bonitão, um rapagão, é... Ai, meu amor, você demorou tanto. A gente tá ficando bêbada de esperar já. Oi, João, tudo bom? Eu sou a Isabela. Tava louca pra te conhecer. Quer dizer, pra Diana deixar, né? Espera aí, amor. Pronto, isso. Esse é o João. João, eu sou a Isabela. Minha melhor amiga, mesmo morando em São Paulo. Oi, tudo bem? Tudo bom? Eu sou difícil de me apaixonar. Tem umas garotas lá na minha turma da faculdade que atacam mesmo. Eu estudo física. E não é educação física, não é física mesmo. Mas eu não aguento aquela menininha que só fica botando roupinha da moda, fazendo caras e bocas. Eu detesto isso. Por isso que eu gostei da Diana. Ela é uma garota verdadeira, na dela, sabe? A gente tá namorando há cinco meses. Gente, só tem nós três aqui de adulto. Nós três? Eu só tô vendo um aqui, porque vocês duas... Pode deixar. Eu vou ler a legenda pra vocês. Com o advento das observações fora da atmosfera, tornou-se possível o estudo das radiações X ultravioleta e infravermelha emitidas pelas estrelas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, a vida é um mistério Bom, depois do cinema a gente ia à praia A Diana precisava dar só uma passadinha na PUC Pra entregar a matéria pro jornal da faculdade Ela disse que era rapidinho, mas aí... Vou ter que ficar aqui editando a matéria A menina que editar não apareceu, precisa fechar o jornal hoje E à praia? Se você quiser que a gente te espere, a gente espera Não espera, Isa? Claro, vai lá Não, acho que não vai dar pra fazer isso correndo, não Acho que não sai daqui em menos de uma hora Que saco Tchau Não é um perigo, é um perigo Olha, eu vou te contar O Juvenal, meu primeiro marido Todo mundo dizia que ele era um santo Tu já viu o homem bonito ser santo? É ruim Pois então, um dia eu tô passando eu no quintal Olho pro varal da vizinha e vejo o quê? Uma cueca conhecida, familiar Era a cueca do Juvenal pendurada no varal da vizinha, mole? Eu juro que eu não tinha pensado, viu? Eu não tinha nada antes Quer dizer, de algum jeito tinha, né? Só que não foi nada armado, foi inesperado Só que eu te via mesmo E naquele mirante novo lá da barra A gente pode ir até lá agora, tá afim? A gente vai e volta rapidinho antes da Diana chegar Bom, é até melhor A gente assim não fica aqui na areia torrando esperando por ela Vamos nessa? Vamos Vamos ter uma aula com isso, né? Senão você vai sair daqui de noite São cinco horas já Já era pra estar na praça Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá Os cineastas são unânimes em dizer que desde que o cinema é novo Mas sabe quando não dá? Não dava Olha que eu sou CDF Porque eu não pego um trabalho pra fazer Eu não largo quando tinha acabado Mas eu não sei Naquele dia eu não conseguia me concentrar Eu lia dez vezes a mesma frase dez vezes Não dava Não dava Parece que as minhas emborram de saudades daqui do Rio Sei lá, dessa coisa de ficar deitada, tomando sol Mas no dia que eu joguei em São Paulo No dia mesmo Eu era bem pequena E eu senti que o meu lugar era lá Sei lá, parecia que eu morava em São Paulo há séculos Você já sentiu isso? No lugar não, viu? Mas com pessoa Sabe quando você tem aquela sensação que já conhece a pessoa há um tempão? Que de repente você encontrou a pessoa que estava procurando e nem sabia Isabela Eu queria te falar uma coisa, mas eu não sei quando Ai, meu Deus do céu O que acontece é complicado, mas não é não, olha só A Juba que estava lá atrás era a minha melhor amiga até a semana passada E a gente não suportava a Mariana, que era meio imandona E tem a Lia, que é amiga da Mariana Aí eu fiquei mais amiga da Lia porque a Mariana me deixou entrar na turma dela Agora a Mariana é minha melhor amiga O que que tem isso de complicado? A atração universal O mesmo que gravitação Fenômeno segundo o qual os corpos se atraem em virtude da força de atração mútua Exercida entre dois ou mais corpos celestes Assim, a Lua permanece em sua órbita Da mesma forma que outros satélites Você não quer ligar pra casa dele de novo? Não dá, mas pra ficar falando com a mãe dele Eu já liguei quatro vezes Ai, meu Deus Fica calma, vai ver Eles ficaram com fome, não foram comer Fala aí, fome, alguém viu o pão de mel que estava aqui? Eu não estou achando que aconteceu nada horrível Mas sei lá Eu senti uma coisa a tarde inteira Uma dor, uma espécie de angústia no peito Donde que? O que foi? Isabela O que aconteceu? Eu esperei vocês na praia um tempão São onze e meia da noite Cadê o João? O que aconteceu, Isabela? Né, tu é Sabe o que foi? É que a gente resolveu ir até a Barra Pra ir ver aquele pier novo que tem lá Que eu não conheço E aí Aí demorou O trânsito estava péssimo Ai, Carol, que bom Me dá um pedaço Tô rocha de fome Rocha de fome? Por quê? Vocês não comeram, não? Tá de cabelo molhado Você tomou banho? Onde é que você tomou banho, Isabela? Onde é que você tomou banho, Isabela? Fala o que aconteceu pra mim, por favor, agora Você tomou banho, tá com fome? A Dina parece que ficou maluca Você vai contar ou não vai? Anda Você não... Fala, Isabela Trânsula com o João Não, Isa Diz que não Por favor, diz que não A gente precisa conversar A gente sabe que elas crescem Que vão ficar adultas Mas, meu Deus do céu Como dói quando a gente estiver sofrendo Dá vontade de pegar no colo De minar, de soprar De botar band-aid Vai embora! Vai embora! Diana, por favor, abra a porta Preciso te dizer o que aconteceu Eu sei muito bem o que aconteceu, Isabela Mas que não me lembrava, não Porque outra pessoa podia ter feito isso Mas você não Por favor, Diana, abra essa porta Por favor, eu juro pra você Eu juro pra você Que você era a última pessoa Que eu queria machucar Por favor, abra a porta, Diana Vai embora! Vai embora, conversa comigo Agora você vai querer me contar Onde é que foi? É, como é que foi? Me machucou Você não fez a última coisa Que você queria fazer Suou Puxa Eu acho que foi a maior tragédia que eu vi em toda a minha vida Eu acho que se fosse comigo eu morria Sério Eu não Eu matava ele e ele Eu pegava a mão dele Enfiava dentro do liquidificador ligado Dia, abre Sou eu Deixa eu entrar Rua Oi! 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 Minha preta, miapa Tu lembra quando tu era pequenininho que ele te chamava? Minha preta, você com essa carinha branquela que você tem, lembra? Aqui, a Bárbara desligou o despertador pra você dormir mais um pouquinho Seu pai já ligou, disse que é pra tu ligar lá pro escritório, tá bom? Olha o que que eu fiz Ai, me engode a ver Só não vou dar a boquinha, né? Não liga não, minha preta Não liga pra essa bobagem, não Que isso tudo passa, viu? Olha, tem coisa pior na vida Que passa, não passa? Porque vem um dia, né? Aí vem o outro Aí depois vem mais um outro Quando você vê Já tá você aí com o namorado novo Mais bonitão do que esse, né? Porque esse aí eu também Eu acho que eu tenho capacidade pra coisa melhor Ah, não Namorado nunca mais Quer dizer, eu sei que nunca mais não é possível Mas ali naquela hora Eu acho que eu queria passar o resto da vida Sentada na cozinha comendo um lingau de aqueira Só Eu nunca tinha sentido uma dor parecida Naquela semana eu fiz tudo no automático Acordar, tomar banho, ir pra faculdade Eu não me lembro de uma aula Na verdade, mesmo lá dentro eu só conseguia pensar uma coisa Por que que isso tava acontecendo comigo? Que ódio! Olha que eu sei que eu sou meio estourada Meio chata, brigona Mas a Diana A Diana é toda carinhosa Fala baixo A Diana deve ser a melhor namorada do mundo Como é que o cara faz isso com ela? E a Isabela? Traidora, galinha! Se o dono dessa coisa eu gostasse E discutir com ela Se não for comigo, então Com o outro Não deixou O cara já ligou antes de ontem Ontem Hoje é a segunda vez que ele tá ligando Já falei que você tá O que eu digo nela? Diz que você foi me procurar E que me encontrou transando com um anão russo Oi João ligava todo dia A Diana ficava branca, mas não atendia Ficava chorando, ouvindo música Sem sair de casa Nem com os outros amigos dela Pô, já faz um tempão Ela podia esquecer logo tudo Só sei que eu tô de saco cheio Só eu que atendo o telefone Então eu consertei a secretária eletrônica Tomara que funcione Tomara também que a Mariana me ligue Vai ter uma festa amanhã na casa dela Alô? Alô? Ué? Seu Paulo? É Cleonice Pode dizer que eu vou aí amanhã Deixa a chave, tá? Diana? Ô Diana? Você tá aí, minha filha? Atende que eu preciso falar com você Ah Eu ligo de novo mais tarde Alô, Diana? É Isabela Eu queria falar com você Eu sei que você não vai ligar pra mim Bom, eu te ligo amanhã então Tchau Parecia novela Que as pessoas ficavam sofrendo com aquela cara Eu quando briguei com a Juba No dia seguinte eu nem lembrava mais Ela veio falar comigo e eu fui me embora É, chega A gente tinha que tirar ela de casa de qualquer jeito Eu convidei o irmão do Zeca Que é fim da Diana um tempão Tem toda a ver Ele adora ler também Não é nenhum gato Mas Emergência é emergência Tô me sentindo completamente ridículo com essa roupa Tá linda, Diana Bota um brinquedo Aquele pequenininho Cadê o batom? Ah não, Bárbara Batom não Dá batom pra sair com o irmão do Zeca Não sei nem se eu tô afim de sair Ainda mais batom Vai botar batom Sim, senhora Vai botar sim Cara, você não acredita o que aconteceu A Mariana fez aniversário ontem Dei maior festa e não me chamou Sabe por quê? Ela disse que era porque eu sou muito nova na turma Quer saber de uma coisa? Eu não vou ser mais amiga dela não Uma garota que não me chama pra festa de aniversário? Eu devia ter continuado amiga da Júlia É muito maneiro Olha assim, ó O cara vai no final do filme Descobre onde tava escondido O tubo de ensaio com o vírus dentro Aí ele vai de aniversário Explode o laboratório inteiro E ainda consegue fugir com a mocinha no final É o máximo É É, mas Parece que você não gosta muito de ficção científica não, né? Não, não sei não, Guilherme Porque eu não conheço muito bem Mas eu sei que deve ter umas coisas legais, né? Vambora, vamos Tô tão cansado Tenho uma prova, mas eu tenho que acordar muito cedo Você também Não há mais nada Foi um sonho Que passou Triste balada Só você Me acompanhou Fica comigo Oi Oi, eu liguei pra você, você recebeu meu recado? Eu ouvi sim A gente precisa conversar, Joana Não O que passou Ai, meu Deus Mais uma semana de chororô Tadinha da minha preta Mas é assim Eu continuo dizendo Não há nada que o tempo não resolva Depois ela já é uma mulher, né? É novinha, mas é A gente tá na chuva pra se molhar Tem a parte boa Mas tem a parte ruim também Vem tudo junto Primeira vez que leva um arrasteiro A gente pensa que não vai levantar mais Mas levanta-se, senhor Eu sei que você não vai falar comigo no telefone, Joana Por isso que eu vim sem avisar Eu posso falar com você só um minuto? Tô atrasada É só um minuto, Joana Eu não posso ir pra São Paulo assim sem falar com você Preciso te dizer o que aconteceu Eu sei muito bem o que aconteceu Nossa, você não sabe o que aconteceu Eu sei sim Não sabe não Eu sei que deve ser horrível pra você Mas eu juro que não foi sacanagem A gente se apaixonou mesmo Eu não ia fazer aquilo se não fosse uma coisa muito séria, Joana Tem certas coisas que não dá pra segurar Eu discordo inteiramente de você, Isabela Se fosse eu, eu segurava Mas como eu não sou você Acha que foi fácil pra mim? Pensa que eu não gosto da Diana Será que ela tá namorando aquele bundão? A Isabela voltando pra São Paulo A Diana namorando aquela lesma Me ferrei Mas logo com minha melhor amiga Tinha que ser com ela Mas aconteceu, rolou, não deu pra segurar Mas eu ri e vim embora daqui Sabendo que a Diana me odeia Eu gosto dela demais Aí ficou assim, né? A menina voltou pra São Paulo Agora escreve uma carta de assim, de anão E a Diana nem abre O rapaz não para de ligar Ela se faz de durona Mas não sei não Que beleza, né? Quando a gente é moça, né? Os homens tudo atrás da gente Agora a pequenininha Carol Essa não dá pra entender nada do que ela conta É uma confusão Desculpa, professora O que você tá fazendo no meu lugar? Ela agora senta aqui E você não é mais da nossa turma Mas nem ela Ela agora é E é minha melhor amiga E vai sentar do meu lado Mas o que é que está acontecendo? O Ana Carolina quer parar de tumultuar a aula? Professora, ela sentou no meu lugar Então você vai sentar lá atrás com o Peter Ele chegou hoje na escola Já apresentei ele à classe Se a senhorita chegasse na hora, não é? Prova, tu senta neto Entrega no final da aula Valeu A Cleo tem razão Eu achava que nunca mais ia ficar boa daquela história Agora ele liga, né? Quase todo dia E eu vejo que eu não pulo mais da cadeira, sabe? Eu não fico mais com a mão suada Agora eu tive que sair com ele, né? Foi praticamente obrigada Que o papai e as meninas não aguentavam mais ouvir ele ligando Quanto tempo que a gente não se via, né? Sabe, eu acho que eu gosto de você ainda, João Eu achava que não Mas eu tô vendo que eu ainda gosto Pô, Diana Se você soubesse aí como eu pensei em você Como eu sentia sua falta Como eu pensei nesses cinco meses que a gente namorou Foi muito legal, né? É muito bom sair com você Mas eu não quero mais, não Sabe, eu não tô fazendo nenhum jogo Porque passou a raiva, passou a tristeza E passou a paixão também Obrigada pelas flores Eu precisava te ver, João Eu precisava saber o que eu sentia Eu acho que agora a gente vai ser amigo Eu acho que eu e o Peter a gente tá ficando amigo Isso é engraçado ter amigo homem Eu acho que ele vai ser meu melhor amigo Será que dá pra ele ser o meu melhor amigo sem enrolar nada? Tchau, João Eu tenho que ir pra casa agora Depois a gente se fala Que contradição Lá, voaziei Indagado sobre a origem dos meteoros que atingiam a Terra Declarou Pedras que caem do céu não existem Você vê Não acreditou? Papai disse que com o passar do tempo Tudo fica ridículo Tomara que sim Eu tenho você 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 Eu tenho você